Eu tava mudando de ramo, eu fui músculo durante muitos anos, aí resolvi casar. Aí eu fui estudar digital, estudar digital assim, na verdade eu fui postar uns vídeos, né, a Helena pediu, falou a Júnior, é, precisa de uns vídeos, né, que vem da franquia, pras escolas, né, precisa postar, você fazia isso com as duplas sertanejas, não sei o que, não sei o que, tal, 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 vamos fazer. Aí eu comecei a fazer isso e comecei a pesquisar você. Pra mim foi fantástico, tanto é que eu virei o tiozinho louco do Facebook. Pra todo mundo, pra rede de amigos, pra rede, pra todo mundo, todo mundo. Meu, esse cara só fala disso, cara, ele só fala que o digital vai mudar tudo, que o digital tá vindo, que o digital tá forte. Eu não achei, eu não, eu não achei legal, não. Quando ele, ele ficava falando de Érico, Érico, olha lá, o Érico, olha lá, abre lá. Eu pensava, meu Deus, que cara chato. Porque ele falava assim, olha, olha que legal, ele ensina o marketing digital, tipo, do zero. As pessoas estão fazendo muito dinheiro do zero. E ele ficava falando do zero, só que eu não queria do zero. Porque eu já tinha cinco escolas de inglês, de cursos profissionalizantes. E aí eu não queria, eu falei, não, eu não quero começar nada do zero. E aí ele ficava insistindo, eu não queria ver o Érico. Até que ele me levou num curso, ele falou, tá bom, então, se eu não quer ver, então eu vou levar você num curso. Aí a gente foi num curso de marketing digital e o palestrante lá ficou falando mal do Érico. Eu acredito assim, que toda vez que alguém fala mal de alguma coisa, é porque ele acha bom, mas não acredita que ele consiga fazer, talvez, talvez. Porque o Júnior falou, ele falava muito de você, ah, que tem um monte de gente fazendo, um monte de gente consegue, a gente também podia. Mas eu não queria, porque começava do zero. Aí, quando ele começou a falar mal, que, ah, isso aí não funciona, isso aí tem que tomar cuidado, isso aí. Eu pensei, opa, talvez funcione. Aí eu fiquei curiosa e fui te procurar no Instagram. Aí eu vi você falando do, que poderia ser pra quem também já tem um negócio e quer escalar as vendas. Aí eu falei, ah, por que você não me falou isso antes, Júnior? Isso aí me interessa. Aí eu comecei a te seguir. Aí eu vi um vídeo do Passário. E aí eu pensei, eu me identifiquei, porque ele era professor, ele começou a contar, daí eu falei, gente, se ele conseguiu, eu também consigo. Que massa. Aí eu peguei e falei, vamos, vamos, vamos comprar, né, o Fórmula. Aí o Júnior já estava super animado, super empolgado. Aí minha irmã, eu fui com a minha irmã pra São Paulo, em maio de 2018, no Masterclass. Aí a gente comprou o Fórmula e começamos a fazer. Daí de maio a dezembro, a gente só estudou. Estudou, estudou, estudou. Aí em dezembro teve o Mundo AFL. E aí começou a falar da mentoria. Aí eu olhei pra minha irmã e falei, nem pensar, hein. Por favor, nem pensar. Nem se empolgue. Que nós, a gente nem lançou ainda, a gente nem começou, não é pra gente. A gente tá estudando ainda. Vamos estudar tudo primeiro, colocar tudo no papel e depois a gente faz. E aí a gente olhava, assim, as pessoas na fila do café lá. E eu olhava a faixa e falava, você é a faixa verde de verdade? Você já lançou? É verdade? Você já fez venda? Sim, sim. A pessoa falava, sim. Aquilo se concretizou mais na minha cabeça. Assim, porque a gente só ficava estudando, sabe? Bem tartaruga. Pior que tartaruga, eu acho. Porque a gente ficou parado. A gente não tava sem coragem, eu acho, de lançar, sabe? E aí a gente ficava estudando. E aí lá a gente viu pessoas, assim, de verdade. Conversamos com pessoas que estavam lançando, né? Tava até o Sobral lá recebendo o prêmio. Aí eu peguei e falei, caramba, acho que a gente tem que lançar. Aí vocês me ligaram. É, daí a gente foi naquele, não, não vamos entrar, não vamos, não, direito nenhum, nem pensar, nem pensar, nem pensar. Aí quando eu vi, eu tava ligando pro Júnior. Eu acreditava muito no potencial, não só da gente, mas do que você tava entregando, né? Sabia que ia fazer toda a diferença pra gente. A gente tava esperando isso. Eu tava esperando isso já, de alguma forma. Aí eu falei, meu, vamos embora. Pode comprar. Já marca a data e vamos fazer acontecer o negócio. Aí a gente entra pro Insider. Marca a data do lançamento. A gente fez quatro lançamentos em 2019. Sem prova. Começamos o Instagram e Facebook do zero. A gente não... Nossa, nada, nada, nada. Então, assim, aí começamos a entregar o produto. Aí entregamos, assim, sei lá, foi muito doido. E aí, no primeiro ano, a gente conseguiu lá 42 mil reais no ano. A gente, eu e o Júnior, a gente acreditou, talvez, que há, como a gente... Por exemplo, eu já tenho experiência na área de educação, eu tinha cinco escolas, eu sempre dei aula, eu achei que seria, vamos dizer, mais fácil. Só que aí a gente começa a perceber que, não, você tem que começar do zero. Você é o estagiário ali. Você tem que aprender tudo, o passo a passo. Não tem nada a ver, assim, ah, porque eu trouxe a experiência, né, do que eu fazia, e por isso eu vou mais rápido que os outros. Não, não vai acontecer isso. Você tem que entender que você começa como um zé ninguém, assim, no sentido de que você não sabe nada. Não sabe nada, nada, nada. O que você acha que você sabe, não vai valer. Aí dá aquela ansiedade, você acha que, ah, não. No primeiro, eu vou fazer o seis em sete. Ah, não, não fiz. No segundo, eu vou fazer o seis em sete. Ah, não, não fiz. E talvez isso vá te frustrando. Foi frustrando a gente até que a gente começou, nos próprios debriefings ali, os próprios faixas pretas orientando a gente, mentorando mesmo, falando, gente, não é assim. Vocês estão no caminho certo, tem que arrumar isso, isso, isso. E aí aquilo vai te dando mais tranquilidade de saber que tá tudo, que a gente não é o pior, sei lá, eu me senti uma incompetente. Incompetente. Ah, quem despertou isso na gente, quem deu o start foi o Tiago, né? É. Em relação ao primeiro e segundo ano. Ele bateu tanto na gente, Érico, mas tanto, nunca apanhei tanto. Mas contando tanto amor, mas tanto amor. Ele é o cara, assim, eu, a gente tem uma eterna gratidão. E eu saí daquela análise gostando dele. Gostando dele. Porque ele mostrou a realidade com tanto carinho. O Tiago fez a gente se sentir importante. porque ele fez, ele falou coisas que a gente, a gente pensou, ele se importa. Ele se importa de verdade, porque ele falou cada detalhe que era pra gente mudar, assim. E o porquê, né, de mudar. É, foi muito legal, porque a gente se achou importante, assim. Nossa, ele realmente se importou com a gente. Ele realmente quer que a gente cresça. Então, em novembro, a gente tinha fechado um lançamento de 20 mil. Tipo, nossa, né, tanto esforço pra 20 mil. Só que aí em janeiro a gente lançou, já veio 74. Aí em março veio 92. E aí em maio veio 206. Aí a gente fechou o ano com 1 milhão 360. Aí em 2021 a gente já tava focado na faixa preta. Faixa preta, faixa preta. Aí a gente até agora já tá com 2,290. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.